Este acidente aconteceu no final da tarde desta sexta-feira entre as ruas Guarani e Nereu Ramos. A colisão foi entre um Fiat Uno e uma motocicleta. O SAMU foi acionado e atendeu o motociclista, que ficou ferido após cair com a moto. Ele foi encaminhado à policlínica com uma possível fratura na clavícula. No carro, ninguém ficou ferido.